Por volta das 10 horas da noite de ontem, a polícia militar recebeu denúncias que haveriam homens pulando o muro de um depósito de material de construções, localizado na Avenida Atlanta, no Jardim Santiago. No local, três homens foram flagrados furtando sacos de cimento. Os homens de 35, 36 e 48 anos não tiveram os nomes e imagens divulgadas e foram levados à delegacia de Rolândia. Nós recebemos um chamado no Copom, por volta de 22 horas, informando que dois homens estariam pulando o muro desse depósito no Jardim Santiago. Os policiais imediatamente foram até o local e lá constataram que havia três homens nas imediações do depósito que estavam colocando um saco de cimento dentro de um veículo tempra de cor vermelha. Os policiais os abordaram e lá constataram que havia rastros de cimento provenientes do muro do depósito. Foram até as imediações do depósito e constataram que no interior haviam vários outros sacos de cimento que estavam espalhados e provavelmente seriam roubados também. Bom, esses homens aí todos são maiores, com idades já avançadas, entre 35 e 48 anos. Eles já têm passagens pela polícia ou informaram o motivo dessa ação? Não, a princípio nenhum deles tem passagem pela polícia e também ao serem indagados não informaram maiores informações do porquê estariam cometendo o furto. Mas, diante das evidências, ali também não tinha como negar a sua autoria. Bom, eles foram levados à delegacia, como que fica a situação agora desses homens? Diante do flagrante, do furto dos sacos de cimento do depósito, eles foram encaminhados à delegacia, onde ficaram à disposição da autoridade policial para inquérito e demais providências de praxe.